Música Olá, por meio da leitura é possível desenvolver a criatividade, adquirir cultura, conhecimento e valores. Apesar de todas essas vantagens, as pesquisas revelam que o brasileiro ainda lê muito pouco. Para ampliar o acesso da população aos livros e incentivar a leitura, o Ministério do Desenvolvimento Agrário criou o programa Arca das Letras. Só no primeiro semestre deste ano, já foram implantadas 179 bibliotecas em 45 municípios, beneficiando cerca de 28 mil famílias. São pessoas que passaram a ter alcance à literatura bem perto de casa. Esse é o assunto do NBR Entrevista. Nossa convidada é Maria Dione de Souza Ferreira, coordenadora nacional do programa Arca das Letras. Tudo bem, Dione? Seja bem-vinda ao NBR Entrevista. Obrigada. Bom, Dione, as pesquisas mostram que o brasileiro lê muito pouco, ainda mais agora na era da internet. Eu imagino que no campo é mais difícil ainda, até por causa da questão do acesso aos livros, né? Sim. E com o nosso programa, as crianças, os adultos, todos têm acesso ao livro. Então, é uma forma de tentar resolver esse problema, o Arca das Letras, né? Isso. É uma forma de tentar sanar isso aí, mesmo que no campo também o acesso à internet é restrito, né? Então, com a biblioteca na comunidade, eles se interessam muito pelos livros. A dona de casa, o agricultor, a criança. Bom, vamos explicar como é que funciona, então, o Arca das Letras. O Arca das Letras funciona da seguinte forma. A comunidade escolhe, né, dois voluntários que vão ficar responsáveis pela biblioteca, preenche um formulário, um formulário de avaliação, para levantar o perfil da comunidade, a cultura, né, daquela comunidade, os livros de interesse deles. E aí, nós montamos o acervo, com cerca de 220 livros, e levamos e implantamos essa biblioteca lá. A comunidade escolhe esses dois voluntários, que vão ficar responsáveis pelo empréstimo dos livros e o cuidado com a biblioteca. Então, é a própria comunidade que cuida, né, que faz essa manutenção. A própria comunidade. Bom, e como é que esse acervo de livros é escolhido? Quem é que determina isso? Como eu te falei, eles escolhem, né, pelo formulário de consulta comunitária, que é anterior à implantação. E nós acrescentamos, o acervo é dividido em quatro áreas do conhecimento, tem a literatura para jovem e adulto, temos a literatura infantil, o livro didático de pesquisa e outros livros que a gente classifica como técnico, que são livros de receitas, livros sobre agricultura ali daquela comunidade. Então, tem livro para todo mundo, né? Tem livro para todos os gostos. Bom, e esses livros, eles são doados, vocês compram e mandam? Como é que é feito isso? Doados. Quem é que dão esses livros? Nós estamos recebendo agora muito repasse de editoras, a população também, né, a sociedade civil também doa, nós fazemos campanhas de arrecadação de livros. Então, são livros usados e também livros novos. E novos, livros novos também. Bom, e o programa, você disse que é desde 2003 que ele funciona, né? Desde 2003. Que balanço que a gente pode fazer dessa experiência? Então, já implantamos 9.106 bibliotecas, né, em todo o Brasil. E já implantamos uma também no Timor-Leste, em Cuba, em Moçambique, como acordo solidário. E o balanço é positivo. Ou seja, o Brasil está exportando, levando essa ideia para outros países também. Exatamente. Mostrando que aqui deu certo e é possível dar certo para outros lugares. Que aqui deu certo e é possível. Então, já implantamos lá também, uma experiência. É possível fazer troca de livros entre uma biblioteca e outra? Sim. As comunidades próximas, né, elas trocam os livros. Os livros que já leram, eles trocam, fazem, né, de todo o acervo até, né, de todas as áreas eles fazem essa. Tia, onde é que surgiu essa ideia do programa Arca das Letras? É, é, surgiu dessa ideia, né, que no campo, o campo já foi muito excluído, né, e não existia. Então, um programa voltado para o campo, né, de leitura, de cultura, de acesso ao livro. Então, surgiu daí. Em dezembro de 2003, aí implantamos 3 lá em Fogados de Engazeira, Pernambuco. Deu certo. Deu certo, funcionou. Mais 5 no Rio Grande do Sul. E daí foi, né, né, as demandas chegando, o povo se interessando e ampliando o número de bibliotecas. A prefeitura participa de alguma forma ou não? É a iniciativa da comunidade fazer o pedido para que o programa se instale no município, na comunidade. Como é que é isso? A prefeitura participa, o sindicato participa. A contrapartida deles seria o móvel Arca, onde fica condicionado os livros. E o MDA entra com o acervo, a formação dos agentes de leitura, né, são os responsáveis, e o material que ele vai trabalhar com a biblioteca. Esses agentes de leitura são formados no próprio local? Sim, sim. A nossa equipe vai e faz um treinamento, né, uma pequena oficina lá de duas horas, mostrando para ele a importância da leitura, para ele aprender o trabalho com a biblioteca, o empréstimo dos livros e as normas ali da mini biblioteca, que funciona como uma biblioteca grande, né? E o local da biblioteca, quem é que providencia? É a prefeitura, a comunidade, é, por exemplo, o salão de uma igreja? A comunidade. De preferência, fica na casa de um dos agentes de leitura, ou na sede de associação, um lugar assim que seja de fácil acesso para a comunidade, para o lavrador. Porque se ficando, por exemplo, numa escola, a escola já tem a sua bibliotequinha, né, e aos finais de semana, quando o agricultor precisa de um livro, a dona de casa, a escola está fechada. E também o agricultor entende que o livro estando na escola é para o estudante, não é para ele, e a leitura é para a comunidade como um todo. E a forma da comunidade mesmo se organizar, né, isso faz com que eles tenham amor por esse trabalho, né, então faz com que todo mundo se envolva, né? E toda a comunidade se envolve, desde o momento que eles preenchem o formulário, né, solicitando a biblioteca, falando os livros da preferência deles, até o momento da chegada da biblioteca, que é uma festa, é uma comemoração, né, e depois a leitura. E quais são os relatos, né, das experiências até agora, né, vocês que estão com esse programa desde 2003? Eu imagino que tem histórias interessantes, né? Tem sim, tem jovens, né, que passaram no vestibular, tem alguns que eram analfabetos, começaram a se alfabetizar a partir da leitura dos livros da Arca, adultos lendo o livro infantil, a neta lendo o livro para a avó, e temos experiências belíssimas. Bom, onde é que o Arca das Letras ainda não chegou e vocês querem que chegue? Qual é a estratégia? O Arca das Letras já chegou em todos os estados do Brasil, até comunidades longínquas, lá do Amazonas, do Acre, já chegou. Mas nós pretendemos, né, atender todos os municípios brasileiros. Mas qual é a meta? Vocês têm uma meta para esse ano, para o ano que vem? Para esse ano. Vocês estão satisfeitos com esses números? Ainda não. Nós vamos implantar mais 500 bibliotecas, tá? Temos uma restrição aí por conta do período eleitoral, mas vamos avançar mais quando for concluído o período eleitoral, de 500 bibliotecas, parceria da EletroSul, e nos estados do Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima. É caro implantar esse projeto ou ele é totalmente viável? O que a experiência mostra? Ele não é caro. Os livros nós adquirimos a partir das doações, nas campanhas que nós fazemos. O móvel é a contrapartida do Estado, no caso do município, né, na fabricação do móvel. O móvel custa em média 450 reais, de 400 a 450 reais, é barato. E o custo não é alto, por conta disso, porque nós trabalhamos com doação. E o que que muda na vida de uma família, de uma pessoa que passa a ter acesso a livros, até acesso a leitura? O que que muda? Tudo. Né, porque ele tem acesso ao livro, ele, ali a dona de casa, ela, ele viaja, ela viaja ali através das poesias, ela viaja sem sair do lugar, né. E eu costumo falar que a gente nasceu, né, não pode estar o tempo todo com o pé no chão. Nós nascemos com asas pra voar em muitas direções, e às vezes sem sair do lugar. A dona de casa, ela sonha, o estudante, ele passa a redigir melhor, a falar melhor, ele passa no vestibular, como nós já temos relatos, né. E eu creio que tudo muda. E o desempenho na escola também muda? Vocês observam isso? O desempenho na escola, já observamos em escolas da Bahia, que melhorou a nota no DEB. O que que os professores contam? Os professores relatam também experiências que a partir da ARC, eles começaram a se interessar mais pela leitura. Temos, então, relatos belos. E o importante é que a gente tem que começar a despertar esse interesse desde pequenininho, né. Sim, sim. Entre jovens, né. Nós temos muitos de BIS, nós conseguimos 500 mil de BIS de doação do Maurício de Sousa, que nós acrescentamos ao acervo. Que bacana. E a criança, então, a criança tem muita literatura pra ela. E você acha, assim, esse programa já tá, né, em outros países, né, e aqui no território nacional, quase todo o território nacional, não é isso? Sim. Você acha que é uma boa experiência, deve ser replicada? Sim, é uma excelente experiência, que deve ser, né. A leitura, ela muda, né, o livro é uma ferramenta, né, de mudança mesmo. E nós, e o meio rural teve acesso a partir de 2003, que até então não tinha. Como é que é isso na região da Amazônia, que é uma região de difícil acesso, muitas vezes tem que se chegar de barco, a criança pra ir pra escola tem que percorrer o rio pra chegar. O programa tá lá também? Está, está. Eu já fiz entregas também lá na região de Parintins, em Amundá, que você viaja de barco, duas horas de barco, né, daquele barco, mas um pouco mais veloz, que o outro, a viagem é mais demorada. E como é que é quando vocês chegam lá com essa biblioteca, com esses livros, como é que é a recepção das pessoas, como é que é? Eles recebem muito bem, muito bem, falam, olha, a gente tá vendo agora um programa do governo, eles, né, então eles, olha, a gente agora tá vendo, tá pegando, tocando mesmo em algo, né, que eles acham que realmente, pelo difícil acesso, né, de algo chegar lá. Então, quando chega a arca, eles comemoram muito e valorizam muito. Por quê? Porque eles querem, antes existe a consulta se eles querem ou não a biblioteca. A comunidade que não quer a biblioteca, a arca não vai ser implantada. Então, isso faz um diferencial pro interesse da leitura, porque se alguém quiser implantar a biblioteca numa comunidade, ele quer, por exemplo, um prefeito, não vai funcionar, porque a comunidade tem que querer. Então, eles se mobilizam em torno disso, eles querem, eles preenchem o formulário, eles pedem, ligam pra gente, e aí, quando vão implantar, então existe o interesse. E aí faz toda a diferença. Hoje, vocês estão conseguindo atender a demanda? Sim. Agora, como eu te falei, nós pretendemos implantar 500 bibliotecas, né, até o final do ano, e estamos atendendo, sim, a demanda. Mas agora, nós pretendemos investir um pouco mais na formação desses agentes de leitura, né. Importante eles serem capacitados, né. Sim, serem capacitados. Temos também, é, aprimorar o trabalho deles e também um apoio. Agora que nós temos, eles vão ganhar a bolsa. Está em negociação com... Porque hoje não é remunerado. Não são, eles são voluntários. E agora a gente está em negociação com a biblioteca, com a Fundação Biblioteca Nacional, para a Bolsa, para esses agentes de leitura. Bom, agora vamos dar um serviço para a pessoa que está assistindo a gente nesse momento e tem interesse de levar uma biblioteca para a sua comunidade, para o seu município. Qual é o passo a passo? O que essa pessoa tem que fazer? Ela entra em contato conosco através do arca das letras, arroba mda.gov.br, telefone 61-2020-01 e ele liga para nós, nós vamos mandar um formulário de consulta comunitária, que ele vai fazer com a comunidade, preencher esse formulário. Após, ele vai conseguir alguém para financiar esse móvelzinho, que está aí na faixa dos R$ 400, R$ 450, e aí continua o processo. Nós mandamos o acervo, o acervo é transportado, depois vai alguém da nossa equipe e o município faz toda a mobilização lá com os agentes de leitura e todo o processo. Ou seja, é bem simples, né? Muito simples. Tá certo, muito obrigada pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigada a vocês. Bem, outras informações na página do Ministério do Desenvolvimento Agrário. E para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau. Tchau.